Fala galera, eu sou a Maria. E eu sou o João. E hoje gente, a gente veio gravar um vídeo aqui de Free Fire pra vocês. Não, é aquela esquina mexicana? Eu tenho, tá na outra conta. É, eu quero aquela esquina mexicana. Eu vou tentar conseguir ela. Agora eu tenho o clá. Sabe que é o clá, 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 clá. Sim. Hoje a gente vai jogar o novo modo que é o Contra Squad. Que é muito? Legal. Ah, é? A vaca life. Coloca aqui pra tudo. Ai, eu tô meio gripada, sabe? Vou gripada, lembra? Sim. Seguiu essa esquina. É, essa daqui. Ó, bonita, doméstico. Sim. Vai logo. Gente, olha essa incubadora. Que bonita. Eu queria ter o palhaço. Todos e as palhaças também. Que top. Uma, só, só, não. Que top. Que top. Enfim, gente. Vamos lá. Não, mas você não vai colocar a roupa inteira. Não quero. Quem manda no negócio é eu. Nossa, Mari, não precisa falar assim, Marido Arda. Então vai, vai lá. Só falei uma coisa. Vai, aceita lá. Tá bom. Gente, a gente sempre briga, porque o meu irmão, nossa senhora. Eu não, eu só falei. Você vai colocar a roupa inteira, você já brigou. Claro. Pode ser chata. Vai logo. Como parece? Vamos então. Ai, não é clássico, eu quero. Marinho, será que vai dar briga? Marinho. O que? Será que vai dar briga? Porque tem um cachorro e um gato aqui. Ai, meu Deus. Pronto, vamos lá então. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E não se esqueçam da notificação do sininho. E vocês já vão fortalecer o canal, não é verdade, Maria? Sim, verdade. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e não se esqueçam da notificação do sininho. E se já vão fortalecer o canal, não é verdade, Maria? Eu já falei que sim. Ai, bravinha. 0,500, 2018, 0,07, pra doar oito reais. Ah, eu não vou comprar a costolinha. Eu vou achar mais de novo. Eu comprei ela. Ah, eu vou comprar também. Eu vou comprar também. Uhul, vamos ganhar essa, Mar? Vamos que vamos. Nossa, gostei do look. Olha, Maria, o outro tá de mexicano. Mexicano. E você tá de mexicana. Né, Mar? Sim. Nossa, agora eu comprei o squad, o maior pop, eu gostei. Eu ganhei essa roupa por causa do squad. Eu joguei muito contra o squad, não é verdade, Maria? Sim. Esse look que eu tô usando é porque eu joguei contra o squad. O maior pop. Ih, caralho, caralho, caralho. Socorro, caralho. Olha, todos os caralhos. Cuidado, João. Não, para de falar essas coisas. Ai, morri. Nossa, já? Já era assim, ó. Mano, eu tô com o clã. Eu devia dar um soco na cabeça do raiato. Pau no cu também. Mas vai... Ah, não sou chorão. Pode ser assim. Ninguém me ajuda. Mais tudo bem. Tô finalizando o carinho que tá perto de você. E tem dois aí, João. Eu vou dar vingança pra mim. Já finalizei o que tá perto de você. Obrigada. Morri. Viu? Não derrubou outro cara lá. Não derrubou outro cara lá. E aí? Eu vou dar vingança. Eu vou dar vingança. Não derrubou uma vingança. E aí? Eu vou dar vingança. Eu vou dar vingança. Gaiôר, eu vou dar vingança. Tô vendo a sua parte, né, Guilherme? Aê! Dei até like! Comprei uma pistola, Mariette, cura e comprei uma... Comprei um MP40 e um K3 Capa 2 Ah, tomando rumbo, gente! Gente, derrubou tudo nós! Ai, derrubou eu também! Ah, esse é o Hayato de novo, quer dar o troco nele, caralho! Para todos os caralho! Derruba! Tô muito bosta! Foda, não! Que raiva! É uma fama! Vou ver isso aqui, ó! Essa arma aqui é muito rápida para descarregar! Mas, Mariette, eu sempre vou lá sendo do seu lado? Que louco para todos os caralho! Para todos os caralho! Deitei, 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 Maria! Me cura aqui, me cura, me cura, Maria! Tô indo! Caralho, 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 caralho! É, deitei e meteu o Hayato, Mar! Se eu conseguir matar ele, eu acho que curaram ele! Ok, mas tem kit! Dá um aí! Dá um kit aí, Mar! Tô! Amém, cadê o kit? Onde? Escuta! Eu deitei! Deitei! Levanta, mano! Ai, menino, menino, vou ajudar, vou ajudar! Vai, segura aí que eu vou ajudar ele! Ai, tem alguém! Me derrubaram! Me derrubaram! Me ajuda, me ajuda! Ai, me ajuda! Meu Deus, gente! Obrigada! Ai, me ajuda! Ai, me ajuda! Ai, me ajuda! Não, não é? Caralho! Eita! Ai, você tá aqui, você é louco? Nossa, mano, caralho! Você é louco! Ai, alguém tem kit? Morremos tudo! Derrubar! Derrubar! Pessoal, se inscrevam no nosso canal aí, pessoal! Nossa, eu comprei a MP40, nem ruxa! Ai, eu comprei a AK! Ruxa, nem ruxa! Ô, pessoal! Se inscreva lá no nosso canal! A gente vai assistir o Tech Games, viu? Se inscrevam! Já entenderam, João! Vai tá gravando, hein? E aí? Ai, eu não posso! Vou deixar aqui, avulco! Maria, você quer fazer rol da arma? Que arma você tem? Não. Vai, tem um que vai entrar aqui. Vamos esconder aqui. Viu, entramos, Maria. Cuidado, vem cá. Viu, entramos. Vamos ruxar, vamos ruxar. Vamos ruxar, vamos ruxar. Caralho, mano. Nossa, mano, que raiva. Vai, eu vou cargar esse cara agora, mano. Tô sem arma nenhuma. Veja o que Deus quiser. Eu tô com a pistolinha. Vamos fazer uma partida, Maria, depois? Não, só isso. O vídeo ficou muito grande. Verdade. Nossa, já vem cara, já vem cara. João, empresta a arma. Presta a arma, sai daí. Cura aí, Alma, cura aí, rapidinho. Tá. Tá bom, Bruno. Presta a arma pra mim? É. Eu aguanto tempo. Rapidinho. Tá. Olha os caras atirando aqui, ruxando. Você morreu? Morri. Tem cara aí, ó. Não, 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 não. Não deu tempo. Não deu tempo. O cara ganhou, já deu tempo. O cara tá com... o cara tá com... ...nora... ...norre... Morrendo tudo. Nossa, nós estamos muito ruim, véi. Rui, boa? Tá ruim mesmo, cara. Caralho. Auto de nossas coisas... Desculpa! É, perdemos Então foi isso, galera Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal E não se inscrever no canal Porque isso ajuda a fortalecer o canal, não é verdade, Maria? Sim Falou, tchau, tchau, obrigada Tchau, galerinha Tchau, galerinha, tchau, obrigada